José Wilker foi um renomado ator, diretor, dramaturgo, narrador, apresentador e crítico de cinema brasileiro. Ele nasceu em 20 de agosto de 1944 em Juazeiro do Norte, Ceará. Sua vida artística foi marcada por uma paixão incansável pela interpretação, quer no teatro ou na televisão. Wilker conquistou o coração do público, atuou em papéis diversos, desde o cômico até o dramático. Interpretou papéis emblemáticos em novelas como Rock Santeiro e Senhora do Destino. Participou de filmes inesquecíveis como Dona Flor e Seus Dois Maridos e O Homem da Capa Preta. Infelizmente, José Wilker faleceu aos 69 anos em 5 de abril de 2014, em consequência de um infarto fulminante e o seu corpo foi cremado. Música Música Música